Bem-vindo ao Cinemark! A aventura vai começar! Desligue seu celular, não fale durante a sessão Não filme, não fotografe Não filme com raça Entrar com latas e garrafas Os corredores são projetados pra perfeita circulação Se faltar energia Luzes de emergência acenderão Eita, o dia de emergência tem sempre uma porta ao lado Os extintores estão instantâgicamente localizados Tem que ter fumaça automático, não precisa se preocupar E a brigada de incêndio está pronto pra ajudar Agora brinque à vontade, aproveite a sessão Pegue a pipoca, o refrigerante ou a dimensão A Alianz segura esse cinema pra você Alianz, soluções e seguros de A a Z